aqui para dar a sua opinião. Bem-vindo, André. Boa tarde. Opa, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo no seu canal. Boa tarde a todos aí que estão nessa live. Eu acabei de ver agora, apareceu aqui no meu feed aqui do YouTube. Na verdade, eu estava até preparando aqui para a nossa reunião. A gente vai ter uma reunião às 18h30. Dois estudantes da Bíblia, né? Não é a live aqui no YouTube, não. Reunião pelo Google Meet. E aí, quando eu estava ligando o YouTube, apareceu lá e achei interessantíssimo o título aí, né? Eu acredito que deva ser em virtude de um vídeo que você fez mostrando uma reportagem na CNN. É isso? Isso, isso. Exatamente. Sobre a questão que do STF vai analisar e tudo, né? Então, a minha opinião é o seguinte, eu acho, eu acho que tem todo aquele conflito do direito eclesiástico. Até então, as testemunhas de Jeová têm conseguido se sustentar em diversos países usando essa argumentação. Porque, primeiro, que eles apresentam como sendo uma alternativa a outras coisas que podem ser feitas, né? Sangue halogênico e aí vai, né? E depois que tem base essa questão da religião. A religião ainda é considerada, o direito à religião ainda é considerado pelas autoridades em diversos países. Eu sei que isso cria uma série de conflitos, né? E quando a religião entra em conflito com o direito à vida, né? Mas aí entra a questão do indivíduo decidir. Você estava falando aí da eutanásia, né? O mesmo princípio da eutanásia. Se a eutanásia, ela é permitida em diversos países, e por que que é permitida? Porque eles entendem que o indivíduo tem o direito a decidir isso. Por que que eles permitiram, eles proibiriam, então, alguém decidir não tomar sangue, né? Mesmo com a consequência de uma possível morte? O que é diferente até, né? Que é possível morte em contraste com morte certa, que é o caso da eutanásia. Então, assim, vai depender de país para país, né? Você vê que a questão do aborto, ela está quentíssima em diversos países e ainda não chegaram a uma conclusão. Até mesmo em caso de fetos, que já não são mais fetos, já estão desenvolvidos aí, acho que nove semanas, alguma coisa assim, né? Então, eu acho complicado. E a torre de vigia tem toda uma equipe, uma máquina já prontinha para se defender, com toda a argumentação. Tudo já elaboradinho, né? Até então, eles têm conseguido. Eu acho que é mais fácil indivíduos perderem no campo, assim, local, né? Um juiz, por exemplo, autorizou lá. O médico foi, procurou o juiz, o juiz foi lá, autorizou, deram a transfusão. Do que no âmbito, no escopo maior, né? E se o STF disser que não, eles vão continuar mantendo do mesmo jeito, na minha opinião, a posição deles, a não ser que o corpo governante faça mudanças. Aí entra essa outra discussão também. Mas se o STF no nosso país disser não, vocês não podem isso, os médicos vão se sentir à vontade de, né? E respaldados pela lei, de darem a transfusão. Só que as testemunhas de Jeová vão, aí vão começar uma outra coisa, de buscar médicos que respeitem. Aí já vai ser um outro movimento, uma outra linha, na minha opinião. Na possibilidade do STF que o STF realmente for contra essa prática. É verdade. Eu acho, eu acho que eles não, eles não vão se meter nesse sentido de obrigar, porque não tem como obrigar ninguém a aceitar determinada coisa. Eu não sei como vai ser o procedimento com respeito a isso. Agora, você acha que em algum momento, independente, porque assim, eu tenho um ponto de vista que a organização, ela muda muito, né? E ela muda com uma velocidade, principalmente se a justiça intervir em alguma coisa e mexer principalmente com o dinheiro. É quando passa, a gente vai cobrar, a gente vai pagar agora, aí a gente tem que dar uma adaptada no ensino para poder evitar esses custos. Você acha que em algum momento, ou você acha que talvez a questão, por exemplo, você já falou a respeito de se o Supremo determinar que não vai, não tem isso, né? E se realmente o médico, se o hospital, no caso, vê que tem um risco, o paciente, ele tem que submeter a isso ou tal ou não. Mas você acredita que eles podem, em algum momento, ou por algum motivo, alguma coisa, possam fazer eles mudarem essa interpretação? O corpo governante, que você quer dizer, oficialmente? Isso, é. Acredito, porque já está mudando, já mudou. Antes não podia frações, né? Então, muita gente que tinha problema aí de diálise, hemodiálise, né? Que tem que tomar um componente, eu me esqueci o nome, que é uma fração do sangue, não podia. Então, uma pessoa dessa provavelmente poderia morrer morrer mais rapidamente, ou até morrer, né? E se a gente for pegar o histórico mais para trás um pouquinho, em que os órgãos eram considerados, né? O transplante de órgãos era considerado canibalismo. Quanta gente, possivelmente, não morreu em virtude dessa, né? Interpretação idiota, estúpida até. Mas aí eles mudaram, na década de 80. Mesmo com vacina. Vacina está bem lá para trás, né? Na época da revista Consolação. Mas já foi fato também que eles disseram que não. Então, se mudou nessas instâncias, poderia mudar também. Agora, como é que isso seria? Eu acho que não seria uma liberação geral, total. Seria mais no sentido de colocar como questão de consciência. Se mudarem. Como sempre fazem, né? É. E vão dar uma desculpa para a proibição. Porque não vai ficar de graça isso. Vão dar uma desculpa dizendo que hoje que nós temos técnicas melhores... Aliás, anotem isso daí, gente. Anotem, porque eu estou achando que é quase que uma profecia que eu estou fazendo aqui. eles vão dizer mais ou menos assim. Hoje que temos métodos mais seguros de análise do sangue, tal, 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 né? Jeová permitiu que nós proibíssemos numa época em que isso não era disponível e muitas pessoas adoeciam de hepatite, de AIDS, de outros problemas. E o povo de Jeová foi protegido de tudo isso. Eu acho que seria mais ou menos por aí. Iam dar uma desculpa esfarrapada e dar uma atenuada, né? E colocar isso aí como questão. Ou então, e já ir mexendo assim, no caso de menores de idade, ter uma diferença, né? Para adultos. Adultos é uma coisa, menor de idade é outra. Como estão fazendo agora, mais ou menos, na comissão judicativa também, né? Que não é mais comissão judicativa. Mas eles vão acabar, eu acho que, por fim, mexendo nisso daí também. Porque é o que mais identifica eles como seita hoje. É isso e a questão do ostracismo. Para mim, são as duas coisas. Valeu, André, pela participação. Um abraço para você, tá? Abraço a todos vocês aí também. Quem quiser assistir uma reunião nossa, o link vai estar lá no canal do YouTube, pelo Google Meet. Muito bem. Um abraço para vocês. E aí Não vou achar esse mesmo Um ano lindo Não sei quanto lá Não é nada O meu chão Que o mundo vai voltar Não sei A verdade foi Renovando na sua mente Não sei o que o mundo vai voltar Não sei o que o mundo vai voltar